No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês o melhor servidor de Dragon Block C para Minecraft, galera. E nesse servidor você consegue jogar tanto no celular quanto no computador. E hoje, dentro desse servidor, eu vou fazer um desafio muito incrível. E sim, rapaziada, eu estou aqui no servidor do Dragon Block Super pra gente fazer um desafio. Pra quem acompanha o canal sabe que eu sempre tô jogando aqui nesse servidor. Tanto que eu já encontrei aqui alguns inscritos, eu tava farmando aqui, os inscritos vêm falar comigo. E eles falaram que já viam eu aqui jogando no servidor sem gravar. Então, sério, galera, se vocês pensam em jogar comigo, aqui no comentário fixado tem todas as informações aqui do Dragon Ball Super. E vocês conseguem tá jogando comigo, na real, no Dragon Block Super, né? Dragon Block Super, Dragon Block Super. Então vem jogar comigo que hoje a gente tem muitos desafios. Mas, antes de tudo, eu vou dar uma apresentada pra vocês aqui no servidor, galera. Bom, eu tô me criando aqui como meio saiadinho, eu já tô até que forte, galera. Tanto que eu tenho uma armadura muito forte, eu pei minha armadura. Até porque no outro vídeo eu estava com uma armadura vermelha, agora eu já estou com essa armadura eterna. E aqui eu mostro algumas coisas, tipo, DBC Super Servidor. Que dá uma guia inicial pra você. Antes de iniciar, veja as regras usando barra regras. O método mais seguro de farm é na Warp Mina. Lembrando, galera, que essa Warp Mina é pra farmar dinheiro. Você consegue acessar a loja do servidor no site. E a forma mais eficiente de farmar TP é nas sagas e no planetas. Que o meu objetivo é desafiar um planeta, galera. Sim, eu quero desafiar um planeta. Mas, antes de tudo também, galera, eu quero vir aqui porque eu acho que eu consigo falar com algum NPC. E deixa eu pequenininho, cara. Eu quero ficar pequenininho. Eu tô muito grande, galera. Tô muito gigantão, cara. Aqui, ó, perto das outras pessoas aqui, ó. Eu tô muito grandão, cara. Olha o meu tamanho, velho. Tô, tipo, quase o tamanho desse Madin. Na real, tô maior que esse Madin. E eu quero ficar pequenininho, cara. Onde eu vejo aqui pra ficar pequenininho? Se eu não me engano, não tem como. É aqui, ó. É com a marcarita, galera. Falando com ela, eu posso virar jovem. E sendo jovem, eu não vou estar tão grande quanto eu tava, galera. Ou eu tô grande ainda, não sei. Eu acho que eu não tô tão grande, não. Dei uma diminuída, mas beleza. Mas aqui é um servidor tranquilo de Dragon Ball, galera. Eu sempre recomendo vocês pegarem o seu kit inicial. Então vem aqui e dá um barra kit, né? Que você consegue pegar todos os kits. Tanto o kit membro e os kits VIP. Lembrando que quando você começar a jogar no servidor, você ganha o VIP Bu, galera. Se você for jogador novo, você ganha já um VIP pra começar bem. E o meu VIP, né? É óbvio que é o VIP Deus, né, galera? Porque eu sou youtuber, mano. Se você jogar aqui nesse servidor, galera, você ganha a tag youtuber. E vai ter esse VIP maravilhoso que eu tenho. Então vamos guardar esses itens aqui. Eu tenho muitos itens guardados, né, galera? Aqui, ó, minha outra armadura minha. Pra vocês verem que eu tô farmando aqui mesmo. Várias espadas antigas. Cara, eu vou dar essas espadas aqui pra galera que tá no lobby, galera. Pra quem tá aqui no lobby. Tinha uns carinhas aqui no lobby, ó. Vou só sair dropando aqui, ó, essas espadas aí, ó. É que eu não consigo dropar as espadas, né, galera? Vou dropar aqui as espadas aí. Se esses caras quiserem, mano, é deles, mano. É deles essa espada aí, cara. É desse jeito que a gente ajuda a tropa, né? Mas antes de tudo, eu vou mostrar pra vocês um comando muito importante. E no caso é o barra warps, galera. Que aqui tem tudo sobre o servidor. Tipo as plots, onde você pode ter a sua casa. Que nem eu tenho minha plot aqui, galera. Tanto que eu vim aqui dar um barra plot. E vim aqui, barra plot home. Eu vou pra minha plot. Mas eu acho que como o servidor atualizou, eu tô sem plot, né, galera? Então vamos aqui, ó. Eu tenho aqui a minha plot agora. Essa daqui é a minha plot, galera. Onde eu posso tá fazendo a minha casa. E tá fazendo vários outros sistemas de farms. Que nem os carinha que faz, ó. Os caras tão fazendo todos esses sistemas de farms com cana-de-açúcar. Temos aqui também as classes, tá, galera? Onde você consegue escolher a sua classe. Falando com o Korn, ele pode te deixar mago, assassino e tanque. Eu sempre gosto de jogar com tanque. Pra ter mais defesa. Tanto que minha raça já é tanque. E aqui tem a loja, galera. Onde você consegue comprar os seus itens, tipo a minha armadura, tá? É só você vim vindo aqui pro fundo, ó. Que tem essas máquinas. E nessas máquinas, você compra a primeira armadura com esponja. E vai evoluindo. Por isso que eu tenho muitas esponjas, galera. Tanto que você vai chegando aqui no fundo, ó. Eu tava com essa armadura vermelha. É, eu evoluí pra amarela. E depois eu evoluí pra minha que eu tenho agora. Que é Eterne. E logo, logo eu vou poder evoluir pra uma mais forte do que a que eu tenho, tá, galera? Porque eu ainda não tô na última armadura do jogo. Eu tenho que farmar mais. Falando em farmar, né? Vamos lá pra Minas, né, galera? Era pra gente conseguir minerar. Eu acho que eu só não tenho uma picareta comigo aqui, ó. Tem uma picareta. Mas aqui na Minas, galera, você consegue minerar. E você vai pegando ali os minérios, tá vendo, ó? E os minérios, galera, quando ele junta 9, ele já vem aqui o bloco. E esse bloco aqui, você consegue vender. Não só o bloco, tá? Os minérios você também vende, tá, galera? Que nem aqui, ó. Clica com o botão direito. Bum! Vendi e ganhei dinheiro. Bem fácil o sistema de farm. E pra você farmar TP, é nas sagas, tá, galera? Tanto que eu já vim aqui pra teleportar nas sagas. E aqui tem vários tipos de sagas. Tem a Iniciante, que você enfrenta NPCs do nível 4 ao 8. Tem a Mediana, que você enfrenta NPCs do nível 14 ao 20. Tem a Avançada, né, galera? Que você enfrenta NPCs do nível 25 ao 39. E aqui tem a Saga Difícil, que você enfrenta NPCs de 56 a 75. Tá bem tranquilo, galera. Tipo, você vem aqui, ó. Fala com o NPC. Você vai ser teleportado. E aqui você consegue farmar, galera. E derrotando, ó. Você vai ganhando orbs que te dão TP. Então é bem tranquilo pra você farmar. Não só orbs, tá? Derrotando esses bichos, você consegue pegar esponja. E pegar outros itens também. Tudo isso é de chances, tá, galera? Não é 100% de chance que você vai pegar um item diferente. Então você tem que ficar vindo aqui e farmar, que nem eu tô farmando aqui, galera, ó. Desse jeito aqui que eu tô farmando, você vai vir aqui e vai farmar. E olha o tanto de coisa... Olha, esse item aqui é bom abaixo, hein, galera? Não tinha ele não, talvez. Mas já peguei aqui bastante orbs de TP e vou usar tudo. E quando você estiver muito forte, que nem eu, que vem aqui e dá um hit aqui, galera, você tem que farmar em outro lugar. Que no caso, galera, é aqui em planetas, tá? Mas eu não vou lá agora, porque vai ser meu objetivo final. Até porque nesse servidor tem muitas outras coisas. E falando em loja, eu esqueci de vir aqui, galera, e ver a loja do servidor. Se você escrever aqui um barra loja, você consegue comprar algumas coisas. Tipo aqui, ó, training pra você treinar, ó, training points. Tem aqui os blocos, tá, galera, pra você colocar na sua plot. Temos também os variados, né, que é coisa que você pode farmar. Aqui, mano, eu quero ter uma trombeta. Não, claro, carinete, né, galera? É a mesma coisa que o Lula Molusculo tem. Ô, Lula Molusculo, sou o Bode Esponjado. Tá, galera, desculpa, é isso. Foi horrível, não faço isso em casa. Mas nessa loja tem várias coisas. Até essas cápsulas aqui que você consegue comprar a DBC Coins, né, mano? E é bem importante pra você evoluir na sua armadura, suas roupas e etc. E também tem outra coisa bem importante aqui do servidor. Que, no caso, são os mestres, galera. Sim, aqui tem todos os mestres de DBC que te dão algumas skills. Te dá, não, te vende algumas skills. Então eu vou vir aqui digitar o Barra Warps e eu já consigo ver aqui, ó, o Guru, o Sr. Kaiô, Goku e até mesmo o Mestre Kami. E tem outras coisas, né, tipo o Babidi aqui também, tem a Arena PVP, pra você escolher sua classe, Kami-sama. Tem especialidades, né, galera? Pô, vamos ver as especialidades aqui, mano. E aqui é especialidades, galera, você consegue ver se você ataca, defesa ou espinho. O meu é espinho, tá, galera? Eu sempre deixo a minha especialidade como espinho. E aqui também tem as caixas, tá, galera? E se você tiver chave, você consegue abrir essas caixas que te dá algum item. Eu acho que eu não tenho nenhuma chave, sendo bem sincero, até porque eu já tinha abrido muitas caixas no outro vídeo. Então aqui eu só tenho bastante material. Até eu acho que se eu vir aqui no meu EC, eu acho que eu não tenho nenhuma caixa. Quer dizer que eu tô pobre, galera, então eu não vou conseguir abrir nenhuma caixa. Mas eu sempre recomendo vocês virem aqui no Guru, galera, porque falando com o Guru, você libera o seu potencial máximo, tá? Então é bem bom você vir aqui com o Guru. Eu já fiz isso, então eu não vou fazer de novo. Mas tem todos os mestres mesmo aqui de Dragon Ball, tá, mano? Até o Kami-sama, que você vem aqui, ó, onde tem o Tranks, tem o Vegeta, a Sala do Templo, que não dá pra entrar. Uh, dá pra entrar sim, caraca, tem até a Sala do Templo. Que da hora, galera. Isso eu realmente não sabia. E também tem aqui, ó, um Kami-sama, onde, tipo, essas skills aqui que tá falando, você só consegue com habilidades. Vindo aqui, dá um barra habilidades. Aí você consegue comprar essas skills aqui, mas eu já tenho, eu não tenho nem upado no máximo, né, galera? Poderia upar no máximo, mas eu não vou fazer isso agora, não. Mas aqui, você consegue comprar várias outras coisas, ó. Cortar a cauda, comprar skill, vou comprar até esse meditação que eu não tenho. Pegar os pesosinho dele. E até reiniciar se você já estiver cansado da sua raça, porque eu já me reiniciei várias vezes aqui no servidor. Vamos lá, vamos falar com o Sr. Kaiô, galera? Eu quero ver se é as mesmas skills, né, que ele vende. Ó, eu tô aqui no palécio do Sr. Kaiô, eu tenho o Jin Yu, ele vende aqui umas skills que eu já tenho. Tem aqui o Sr. Kaiô também, que vende outras skills aqui que eu já tenho também, mas vou comprar que eu não tenho. Técnicas, eu quero aprender de Ikidama, galera, eu queria aprender de Ikidama. E vamos ver os outros mestres, né, vamos ver os outros mestres aqui. Eu acho que só não tem o Mestre Whis, tá, galera? Eu acho que o Mestre Whis não tem, tá? Vou tirar essa prova agora se tem ou não o Mestre Whis, mas o Mestre Whis eu tenho quase certeza que não tem, galera. Tanto que o Whis fica aqui e tem outra coisa no lugar do Mestre Whis, mas ó, até o templo de Kami Samai é diferente, galera. Olha isso, mano, que coisa bonitinha, mano, maravilhoso demais, cara. Eu fico feliz jogando Dragon Block C, galera, é meu mod favorito, cara, fico feliz. Será que dá pra descer aqui pra baixo? Dá, ó, você consegue falar até com um gatão, galera. E dá pra fazer até o modo história, que isso? Cara, eu não sabia disso, mas esse servidor dá até pra fazer o modo história. Eu tava vindo aqui, ó, pra pegar uma sem zumbi aqui. E eu acabei de descobrir que esse servidor é mundo aberto, mano, que da hora, véi. Será que eu realmente consigo enfrentar o Cybermen? Eu tenho que estar no Rock Biome, galera. Será que dá, mano, se eu encontrar o bioma? Rapaziada, eu vou tentar encontrar o bioma dos dinossauros, mano, pra ver se realmente dá, cara. Que da hora, mano. Eu real não sabia que dava pra fazer o modo história. E eu real não sabia que também era mundo aberto, mano, que insano. Ó, aqui na minha frente aqui tem o bioma dos dinossauros. Será que eu consigo realmente fazer o modo história, cara? Tá, se eu conseguir, eu vou ficar muito feliz, mano. Porque deve ser o modo história modificado também pro servidor. Tá, procurem uma forma mais prática. Eu acho que não dá, eu acho que vou fazer o modo história. Sério que não tem como fazer o modo história, galera? Só é mundo aberto. Mano, se tivesse como fazer o modo história, também ia ser muito irado, né, mano? Caraca. Ó, porque clica o Start, ó, e não inicia, mano. É, galera, eu acho que realmente não tem como fazer o modo história, mano. Mas tranquilo, então. Até porque o foco do servidor, mano, é a farm, é o PvP, é tudo, cara. Modo história, você joga no offline. Falando de desafios, galera, chegou a hora. Eu vim aqui em planetas, moleque. Tem três planetas com o planeta destruidor sendo um planeta novo. Eu já joguei aqui no planeta Egipte, que eu já zerei ele, tá, galera? Eu vou até me transformar aqui, eu não vou me transformar no extinto, né, que é a minha forma mais forte. Eu não tenho Blue, porque eu tenho que ir divino, então eu tenho que ficar como o Rosé. Eu vou aqui como o Rosé, galera. E eu acho que como o Rosé, eu já consigo entrar aqui nesse planeta. Que no caso é o planeta Egipte, que você vem aqui, ó. Inicia a máquina de raid, tipo nível 1. Aí ali tem um bicho, tá ligado? Que você derrota e, tipo, derrotando, você pega um mega farm, né? Porque pega muito TP fazendo isso. E esse planeta aqui eu já zerei, galera. Porém, teve dois planetas que eu ainda não joguei e não zerei. Que é esse planeta prisão, que no último vídeo eu vi ele, mas eu não consegui fazer nenhuma missão. Por isso que eu dei uma farmada de um vídeo pro outro. Agora, aqui eu vou ter que me transformar no extinto, galera. Aqui, do jeito que eu tô, não vai dar certo. Eu não sei se o Rosé, galera, vou até ver. Se o meu Rosé com o Kaioken consegue melhorar alguma coisa. E eu não consigo nem um pau pro meu Kaioken, galera, ó. Dá nem pau pro meu Kaioken. Cara, será que o Rosé com o Kaioken dá, mano? Aqui, ó, ativar o meu Kaioken. Eu tenho o Kaioken duas vezes. Eu tenho o Kaioken três vezes. E tenho ele dez vezes, que é o meu limite, galera. Se eu não me engano, eu só tenho o Kaioken até dez vezes. Eu tenho até cem vezes, tá? Isso eu não sabia. E eu quero ver se eu consigo derrotar algum bicho desse planeta com o Kaioken. Apenas, é... nem sem o número. Cem vezes. Vamos lá, galera. Porque aqui já ficam os NPCs que aqui foram derrotados. Ó, será que dá pra farmar? Aqui, ó, esses NPCs eu consigo farmar, galera. Esses NPCs eu consigo farmar, legal. Vamos ver se as raids eu consigo também, ó. Ó, aqui é a raid nível 1. Vamos embora. Eu vou lutar contra quem? Oh, contra o Darnis, galera. Será que esse daqui eu derroto? É, galera, ou minha internet caiu ou ele tá meio bugado, mano. Eu acho que minha internet caiu, galera. E minha internet caiu, mano. Até porque minha conexão tá bem fraca, mano. E eu acho que minha internet caiu. Vou até tentar lutar contra o outro. Eita, esse daqui dá, hein, galera. Opa, ele é muito forte, mano. Eu acho que eu vou ter que vir aqui e dar um barra formas. Eu vou ter que ativar minha forma. Ó, aqui tem os amplificadores de forma, galera. Ativei. Toma. Ó, eu desativei minha forma, galera. Vou ativar aqui a aura. E aqui eu não consigo desativar minha forma. O amplificador de forma é desativado. Vambora, galera. Tô com a minha forma aqui. Será que a minha forma eu consigo derrotar? Tá, consigo, galera. Consigo sem instinto com a minha forma, cara. Meu Deus, eu quero ver qual vai ser todos os personagens desse meu planeta novo, cara. Que isso, cara. Ó, aqui. Ó. É logo o voo do Frieza, mano. Tá, o voo do Frieza aqui eu vou derrotar ele rapidão também. Toma. Tá, não é tão rápido, mas dá pra derrotar, galera. Vambora pra cima. Se eu não me engano, são bastante raids, tá, galera? Acho que são 10 raids. Eu já vou vir pras duas últimas, cara. 17. Vamos ver aqui, ó. Nível 6 é quem, hein? Cambas Super... Ah, de Dragon Ball Heroes, galera. Ó lá, de Dragon Ball Heroes. Vamos derrotar ele e vamos pra nossa última raid, cara. Que a última raid é essa daqui, ó. A raid... Ah, não. Eu enfrentei a raid já, a última. É nível 6, a última, galera. A nível 5 é quem? É o 17? É o Super 17? Ah, que... Então, da hora, galera. Segue a linha de Dragon Ball GT. Segue a linha do Dragon Ball alternativo, tá? Nossa, e o Super 17 parece que é mais forte do que o outro? Que absurdo é esse? Beleza, consegui zerar um planeta. Só que o problema não é esse planeta, galera. O problema é o próximo planeta. Vou até comer uma semente dos deuses e desabilitar todos os meus poderes. Porque o último planeta é o planeta do Bios, o deus da destruição, mano. Sério, é o planeta destruidor. Então, pra mim, é o planeta do Bios, galera. Tanto que você fala aqui com o Whis. Cara, eu vou entrar nesse planeta. E tem pessoas aqui comigo. Vou até, ó. Gente boa demais, esse cara. Vamos desabilitar o meu Kaioken. Habilitar o meu instinto superior, que é o meu poder mais forte de todos. Porque, assim, galera. Com o meu instinto completo, eu chego a 767 milhões de poder de luta, cara. Isso é muito poder de luta, mano. Deixa eu ver se eu tô dando muito forte, né? Ih, esses caras não tomam hit kill. Esses caras não tomam hit kill, galera. Nossa, esses caras não tomam hit kill? Será que esses aqui vai tomar... Mano, se eu consigo derrotar uma raid? Cara, se um antes da raid não toma hit kill? Que isso, deve ser muito forte. O primeiro... Ah, é todos... Caraca, será que todos é deuses da destruição? Que isso? Não dá? Olha lá, não dá? Nossa, não dá. Eu ainda não tenho força pra enfrentar o planeta dos deuses da destruição, cara. Que bizarro, mano. Pra vocês verem que eu tô muito forte, eu ainda não tô no máximo. Tá, mas eu quero ver, galera. Eu quero ver agora o desafio. Desafio você que tá assistindo esse vídeo. É jogar nesse servidor e conseguir zerar o planeta do deuses da destruição, mano. Quero ver vocês zerando. Mas antes de tudo, tem umas pessoas aqui no servidor. Eu vou chamar alguém pra X1, mano. Ó, vou ver se alguém vem X1 na arena. Vou até vir aqui um Arps. Ih, vou ir pra arena. Vamos lá. Tô aqui na arena, galera. Será que... Ó, alguém veio pra arena, moleque. Alguém veio pra arena, mano. Ó, ele tá ali, ó. Vamos ver se ele vem aqui, ó. Deixa eu ver o nickzinho dele. Ó, nickzinho dele aí. Ele já tá me batendo, galera. Que maluco, pilantra, mano. O cara já tá me batendo, cara. Eu queria mostrar ele, velho. Eu queria mostrar ele. Os caras já vêm me bater, cara. Esse cara é pilantra demais, galera. Tá, vamos ter que comer pra regenerar. Ih, cadê ele agora? Vamos tentar focar. Ok. Demorou então, malandro. Demorou então, malandro. Será que eu derroto ele, galera? Será que eu derroto ele? Beleza. Eu tô... Putz, eu fiquei com o pain, galera. Acho que o meu instinto aqui já era. Será que eu vou conseguir derrotar? Nossa, que PV pensando. Eu derrotei. Derrotei um. Boa. Será que tem outro pra eu derrotar? Tá, eu vou esperar. Será que ele espera eu regenerar, galera? Eu acho que ele não vai esperar nada, hein? Ele tá tentando vir, galera. Beleza. Regenerei. Não foi tudo, mas vambora. Não foi tudo, mas vambora, galera. Se eu derrotar os dois, mano, eu vou falar que eu sou muito zica, velho. Vamos. Vai. Será que eu vou conseguir? Ah! Esse me derrotou, cara. Que GG, mano. GG demais. Derrotei um e perdi pro outro, galera. Mas bom, rapaziada. Esse aqui é o servidor. Deve ser super bem jogado. Mas, galerinha, muito gente boa, mano. Eu gosto muito de jogar aqui. É todo mundo gente boa lá. O cara tá vindo aqui, ó, comigo, tá ligado? Eu não... Ah, o cara tá aqui. É isso aí, galera. Vambora pra cima. Vamos jogar todo mundo. Quero ver vocês jogando comigo, galera. Vambora, vambora. Esquece.